A reflexão é que dá o caminho, né? Porque a reflexão, ela dá o direito a você de entender como você deseja, como você quer, como você se permite. Então, nunca pode ser uma imposição, nunca pode ser, ai, eu sou o dono da verdade absoluta. Eu trago aqui as minhas experiências e, com isso, eu vou trazendo a reflexão. Cada um vai se encontrando da forma que quer ou deseja. Os caminhos com Exu e Pombagira são caminhos muito profundos. São caminhos de vitória. Então, você tem, seja lá qual o problema que for, né? Exu está lá, o teu guardião está lá, a tua Pombagira está lá. E eu já disse muitas e muitas vezes, acontece que a nossa mente atrapalha o processo dos nossos guardiões. E eu vou bater muito nessa tecla, porque de todo o coração, eu desejo que vocês consigam vitórias, que vocês consigam expandir, seja no trabalho, no amor, na saúde, enfim, no universo de vocês. Então, ninguém está desmerecendo nem divindade, nem orixá, ninguém. Mas o assunto é Exu e Pombagira. Mas, lembra que eu sempre falo do lado cristão? O aspecto que eu vou colocar hoje envolve o lado cristão, que não tem nada a ver com Jesus. Cristão, que eu estou dizendo, é religião. Então, isso afasta. Afasta. Porque as crenças, que às vezes nem está na nossa razão, está internamente, no nosso subconsciente, elas passam a ser crenças limitantes à nossa própria mente. Eu vou mostrar isso para vocês num vídeo que tem aqui. Ela acaba limitando a gente. Então, por exemplo, eu atendo uma moça há uns dois anos, acredito, e eu falava para ela assim, olha, tem que arrumar essa história com esses meninos, os filhos, tem que arrumar essa história, tem que arrumar isso. Naquele primeiro momento, a mulher ficou louca, ficou louca, porque existia uma distância enorme entre ela e esses filhos. filhos, hoje, hoje, depois que ela quebrou todas essas crenças, todas essas barreiras, todas essas limitações, a sete saia dela, a pomba gira dela, está atuando lindamente, lindamente. Mas, precisou escutar, precisou passar pelo deserto. Presta atenção no deserto. O que é o deserto? É aquele, imagina você com uma grande dificuldade. Aí, você está naquela escuridão, naquela sombra interna. E ali, passa medos, passa desejos, passa necessidades, passa todo tipo de aflição. É o seu deserto. Faz sentido? É esse deserto que, quando você encontra com você mesmo, você tem que se desafiar, você tem que se superar, você tem que dar o primeiro passo numa direção nova, que é caminho, que é caminho, que é eixo, que é pomba gira. Aí, você dá esse primeiro passo, o seu guardião, a sua guardiã, vai poder te mostrar várias possibilidades para você melhorar a sua vida cada vez mais. Olha, vocês percebem, percebem não, vocês já ouviram falar com toda certeza, da passagem da Bíblia onde Jesus vai para o deserto. Então, veja bem, ele foi para o deserto, então, sol quente, noite fria, aquele sozinho lá, ele se deparou com os próprios demônios dele, com as próprias dores dele. Sabe por quê? Você imagina, eu sou um sacerdote, eu estou aqui falando, quantas pessoas será que vão me escutar, quantas pessoas será que não vão me escutar, quantas pessoas, enfim. Agora, você imagina, o próprio Jesus tendo que falar e passar por humilhação, por perseguição, por defamação, e biriri, 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 biriri. Então, ele teve aquele momento de ele falar assim, peraí, vou para o deserto. Vocês sabem que eu conto a história do meu dito, né? Eu vou para o deserto. E ali diz que o diabo apareceu para ele. Então, ele travou uma batalha com o diabo. Será que 300 anos depois da morte de Jesus, quando os homens escreveram o Novo Testamento, eles foram totalmente fiéis? Será que esse diabo não poderia ser, de repente, aquele momento que Jesus teve com ele mesmo, e teve que se reinventar, se recriar, se autoconhecer para ele sair do deserto e continuar a jornada dele? Pensa nisso. Pensa nisso. Vai assim, achando que você é Jesus. Vai imaginando você nos seus desertos. Tá. Então, o que acontece? Isso é tão profundo, porque essas crenças que foram pregadas, que vêm de geração em geração, transformou muita gente em marionete. Muita gente perdeu a confiança em si mesmo. Muita gente espera cair as coisas do céu. Muita gente espera milagres acontecerem. E aí, a gente tem nossos guardiões, porque nós somos macumbeiros. Porque aqui, acredito eu, que aqui não tem macumbeiro evangélico. Então, a gente tem que falar na nossa língua. Essas necessidades que nós temos, a gente tem que olhar para ela com toda verdade, com toda honestidade. Aí, você para no seu deserto e fala com o teu Exu e com a tua Pombagira. Bom, isso se chama como? Plano mental. Isso se chama o quê? Intenção. Então, quando você vai acender a sua vela, você vai dar seu padê, você vai dar a sua obrigação, você vai dar as suas oferendas em geral, é essa intimidade, é essa entrega, é essa forma de dizer para o seu guardião, eu quero ver a verdade, eu quero ver o caminho, eu quero ver a solução. Aonde que eu estou errando? O que que eu não estou enxergando? Qual é a minha dificuldade? O porquê que roda, roda, roda e eu caio no mesmo prego? Então, quando você começa a ter essa honestidade com você mesmo e com os teus guardiões, você consegue escutar. Você consegue escutar. Porque você não está colocando na frente aquilo que você quer, mas sim aquilo que você precisa. Porque muitas vezes aquilo que você quer pode destruir você. E de repente teu Exu e tua Pombagira, eles sabem que vai destruir você. Um exemplo. Um exemplo. Então, eles vão tentar ao máximo te segurar para você mesmo não se matar. Faz sentido? Então tá. Eu vou colocar. Olha, Jesus estava no limite da fome. Jesus estava passando todas as necessidades, todas as dores ali no deserto. Mas o diabo veio oferecer ajuda. O diabo veio oferecer ajuda. Então, o que que está dizendo? Você só pode... O que que é isso, gente? A voz do Didi? Sei lá. Você só pode receber ajuda se for daqui da minha igreja. E não pensa só na igreja. Pensa em qualquer religião. Você só pode receber ajuda aqui da igreja. Tudo que vem de lá de fora é do mundo. É do diabo. Porque se alguém vem matar a sua fome, se alguém vem te dar emprego, se alguém vem curar a tua saúde, é o diabo. É o diabo que está te curando. É o diabo. Ah, entendi. É o Didi. Agora entendi. Eu estou enxergando, gente. Milagre. Voltei a enxergar. Ai, glória. Então, percebe? Vocês conseguiram sentir essa manipulação de quem está ali com fé e precisando? Né? O diabo veio oferecer ajuda. Só eu posso te ajudar. Só a igreja. Porque eu sou um homem de Deus. Quando a pessoa fala assim, eu sou um homem de Deus, e tem uma plateia na igreja, por exemplo, assistindo, quer dizer o quê? Que os outros não são? Agora eu quero ver quem é que vai ali pagar aqueles boletos, quero ver quem vai ali pagar as contas, quero ver ali, porque você pode até aguentar fome, mas duvida aguentar ver seus filhos passarem fome. Um idoso, um pai, uma mãe idosa, precisando de medicamento, precisando de conselho, precisando de um plano de saúde, precisando de médico, e você falar, ah, e o diabo que está oferecendo ajuda? É humanamente uma ignorância, uma burrice. Agora você põe Exu aí no meio. Põe Exu. Põe Exu. Põe Pombagira. Você acha? Você acha que eles vão fazer parte? Se a sua cabeça funciona assim? Não estou falando da crença da Bíblia. Eu estou me baseando, mas não estou falando das suas crenças. Mas pensa, como que uma pessoa que pode achar que o diabo é a Pombagira, ou Exu é a Pombagira, é o diabo, ou, por exemplo, uma outra pessoa, de uma outra casa, de outro terreiro, ou de outra denominação religiosa, entre aspas, vai te ajudar? É o diabo. Não pode. É proibido. Se não pôr a faca com o bico pra cima, teu Exu vai te matar. Se não pôr a galinha com as patinhas pra frente, você vai se escapar atrás. Então, tem todo um contexto que eu estou colocando aqui pra fazer e entender essa manipulação que é mental, que envolve crenças, que pode limitar você, que pode limitar o teu Exu e tua Pombagira de agirem plenamente, porque você é uma pessoa limitada. e aswel o teu Exu